o oi 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 todo mundo assistir vai ser 4 viu sai Tô a fim de um hero bem... bem divertido de jogar. Bem bosta. Vai jogar ruim, tio. Pode. Então, tio. Pela aqui. Uma boa diversão. Mas espero que tenha o art. Deixa quieto. Não precisa nem o art, cara. Só não mentir. É, tão quebrando. Tão quebrando o art aqui. Cês não viram quebrar, não? Olha, eu sei que a cada três minutos libera uma art. Não, não. A cada três minutos seis. O jogo tava com meia hora. Tinha quatro art bebendo. Então é só fazer as contas aí, fera. Tá lá. O Nick é tão pau no cu que ele anda com uma art no inventário só pra cê não cobrar. Cê achar que ele tá artando. É um filho da puta, mano. O cara compra e deixa na mão. Aí cê vai falar alguma coisa e cê vê pô, ele tá com um art na mão. Dá um puta no caralho. Nunca mais vou comprar um art enquanto cê tiver ali. Nunca comprou? É dica. Vai depender do Hulk pra dar suporte pra você ou do réu. Isso, sei. O Hulk tá fudido. O cara que não sabe... O cara que não sabe nem da suporte não quer falar as coisas não, velho. Ah, tem graça, tá graça. É. Pega o reino que cê dá suporte. O reino que cê dá suporte é o Solomir. Carrego, fera. Não, carrega horrores. As duas? As duas? Quantas vezes eu fui de suporte no mínimo? Ah, não vi. Já fui de Uti Doctor. De novo? Mas Doctor cê planta o Uti dele cê mata três. Sei que dificuldade é essa. De nada. Quanto a PA cê não fez nada. Eu tava comprando tudo. 6 barra 11. São só fatos. O cara que morreu 21 de prof quer falar isso daí. Ah, eu vou deixar quieto que não vale a pena. Eu nunca morri 21 numa partida. Não, não, não. Não morreu não. Ah, aquele ali que tá não. Ah, não. Procure aí no seu jogo recente. Oh, eu procurei do quê? Procurei. De vindo o quê? Procurei. É, 17 é normal. Eu tava aqui, ó. Tá ali na derrota dele, fi. Morreu 21 de prof. Como consegue? Que prof? Da turma. Olha ali, velho. Não tô mentindo. Não tô mentindo. Só trabalho... Só trabalho com fatos. Eu morri 21 uma vez e eu tinha o dobro do farm do time inteiro. Foi um jogo que vai perder por causa do joelê no Talibã. Coitado do cara, ó. Tá cheio de juta. Ah, foi que o Hulk farmou menos que a C.E. nesses daqui. Ah, é? Aí, Hulk. Então a culpa é sua dele. Nossa, não foi aquele jogo que o Hulk fez. Foi, pô. Tava de caveirão não, né? Foi, eu creio que você tava full build e o Hulk tá reclamando de você. Ah, também? Tô achando um otário pra caralho. Joga de Viper e não faz rádio. Onde você viu? É absurdo. Não sei o que é que o... O caveirão... O caveirão... Que raça. Eu não sei o que é que o caveirão... Cara... Cara, esse jogo... A gente... A gente segurou esse jogo pro caveirão farmar o jogo inteiro. Tipo, 50 minutos. O Hulk não tirou um item, véi. Tá verdade. Não tinha ninguém na sua line. Ninguém ajudou o cara. Não tinha ninguém na sua line nesse jogo. Ninguém ajudou o cara. Ninguém ajudou. Não tinha ninguém na sua line. A gente... A gente segurou esse jogo o jogo inteiro. Não, mentira. Ó. Cê... Ó. Cê morreu 15. Não. Pera aí então. Cê morreu 15 de caveirão. Cê tem que morrer duas vezes. Cê morreu 30 vezes. Então, velho. Cê não tá falando. Beleza. 730. Beleza. 730. Tinha metade do meu farm e metade do meu ouro por minuto. Vou falar o quê? Ô, Hel. 730. Você que era CM, Hel. Joga os fatos aí. Você que era CM. Quero trabalhar com dados. Não, pera aí. Vamos deixar claro. Você que era CM tinha mais farm que o caveirão, o que que cê acha disso? Eu não quero comprometer ninguém. Então vamos esquecer isso. Eu sou baseado em número. Se você olhar lá o score, tá lá, velho. Vamos esquecer. Todos os jogos que a gente jogou. Eles querem colocar a culpa no Viper. O único positivo do bagulho. A víbora full build. O cara é do farm. Porque eu não tenho nem para ajudar o Viper. Que delícia. Cara, o Viper é o único positivo da partida, cara. Não, não tinha. Não, essa do teleporta tem que concordar. Vamos fazer na jungle. Na jungle ninguém telou para o Metal Dice. Então vamos fazer o seguinte. Cada um pega o hero que jogou naquela partida e vamos jogar de novo. Eu acho ótimo. Eu vou esperar. Se tiver o End Runner eu não jogo mais de furo com a End Runner. Entendi. Não, é muita estupidez, cara. Cê tá full build. O cara tá enganado e ele te sola. Gusto? É. 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 Não roda filha da puta. Vou botar a minha música. Ué, foi ele. Como você? Relaxar. Né? Kraken? Me dá um Kraken aí, velho. Kraken Neto? Kraken Neto? Oh no rio. E o Kraken Neto? Kraken Neto? É. É esse mesmo Pra quento Complicado isso ai Vamo brinca Vou no mato e não quero que peça testes E o projeto, nós já abandonou? E o projeto Rochaladion Vamo fazer? Ficou PL ali, GGPL É aquele Earth Shaker não Você falou Rochaladion? Vamo pra lá Vamo ser camisa 10 Camisa 10 Joga até na fila Eu vou ser o Valderrama Birubiru Ô Criavan Veta, Mirubiru, Valderrama Romarinho Romarinho? Ai ai voltei Só os cachaça Edilson Edilson agora é líder de Mafia Fica, não tá ligado Quem vem vai vir de rua né Ah véi Tá vendo? Cês não dão um pique pra ajudar Ah parei de pegar heroine aí velho Caralho, toma no cu Faz tempo que eu não dou de story É isso ai, dá um tango ai na moral 2 na verdade Pega um HC ai Rochaladion 2, 2, 2 Mais um Mais um horror Fura ou não é HC? Fura ou HC? Sacanagem Pega o Sven Eu ia falar caveirão mas tem PL Eu ia falar caveirão mas eu vi seu ultimo jogo e resolvi não Pega o Sven Vem CK Fura ou não Fura ou não Fura ou não Fura ou não Pega o Sven Só tem SPR melee no time né Não tem só SPR É pô é dois suporte melee Que os caras na mim não tem range Ah, ele não tem Ah, GG puga, esse daqui vai ganhar o jogo GG puga Vem aqui, vem aqui, segue o espírito do raio GG puga 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 buga A batalha é começando Estudando Olha o filho da puta Olha o filho da puta Vem cá, olha o filho da puta Olha o filho da puta Olha o filho da puta Ah, velho lag de novo Ah É mesmo É Jogo muito time Jogo muito time Entendi Estuna ele Estuna ele Estuna ele Caralho Cerca, cerca Só vai atrás do first Só vai atrás do first Aí no fundo Caralho Só vai matar Eu vou dar o KS ou não? Não, não valeu não, obrigado Eu ia dar mas fiquei com gosto Um Um Não sou suporte Suporte de lane Não sei quem que inventou isso Eu sei Eu sei Chapolin É o único que vai parar o O monstro que vai sair lá do bot Eu vou te cizar Eu vou te cizar nesse skill Eu sou exótico Ai mano, só matou o cara por causa desse herói É Faz drone, você sabe fazer drone Ele não sabe que que é isso Pra que que serve o drone Ah socorro Eu me ajudo Alguém me ajuda Ninguém é maravilhoso baratum né velho É lá do bot Não é não, aqui é o pugni e o pele Então é pra você, pra gente aqui no lado Esse cara aqui saiu Baratum Baratum Nível 2 Sorte que eu não dei miss Eu teria dado miss Eu teria morrido e não teria matado É, o Baratun vai de Angle O Baratun fica ecoado porra Mas era lá do Botman É de novo? Eita caralha Puta que pariu que eu matei o Eifer e fui pro Baratun de novo velho Ele errou a Mining O que ele tava fazendo aqui de novo? Matando você Eu não sei como é Te dei dois tangos velho, não é pra você morrer Mas eu matei o Eifer Eu mato um cara e morro, sabe o que? Ah tá bom, tá no salto positivo É, tô empatado, dois dois Ah, o Mining tá perdendo Não, o Ember tá morrendo Não então, ele tá perdendo Ah, sim Não, mãe Eu tenho nove Mas eu tô matando Mas eu tô matando Já perdeu, nossa Ó, o Baratun tá parado aqui de novo pro Lazareto Olha que desgraçado Eu adoro pessoas assim De de novo Abel E aí E aí Baita E aí E aí Ó, Roguer, você não pode reclamar de free-farm E aí macaco tudo bem como você está bem eu espero que termine bem só pegar uma em Quer prender ele e ir pra cima? Eu ganhei na catapulta, não sei o que. Então vai, prende. O coelho aqui tá free farm, hein, velho. Nossa, pelou 3, velho. Foi o Pug, né, foi o TT mesmo. Se o Pug não tá, o Pug não tá aí. Calma aí. Você vai matar ele? Calma aí. O Pug tá nas minhas bundas. Morri. Fudeu. Oh, só me comendo, moleque. Não, não, eu tô tudo fudido, eu tô tudo fudido. O macaco salvou meu ânus. Tem mana, velho. Eu entrei no vídeo e indo pra cima, né, olha, e eu sem mana, tá certinho. Olha eu, tô todo caca, tô todo defecado, mano. O Baratun chegou e enfiando a lanterna. Tem 4 no mid. 4 pra aqui. Tá mesmo aqui, né, todo mundo, os 4, né? E no meio também. Tá menos aqui, todo mundo, os 4 Como é que tá o farm? Puta, eu vou perder a runa do bot, velho Não, cuidado aí quem tá tirando hein, calma aí que eu vou tentar pegar a runa Pega a runa Tá com todo mundo Calma aí, eu tô... eu vou... Fica sem ult-health Eu vou comer um creep ali, onde que vai? Aí ó Minha da puta O cara maior instante, mano O cara colocou o ar, gente, essa porra A gente tá vencendo Tem XP ainda ali Você roubou Tem mana pra dar pra você, você quer? Calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu pegar mana aí Não vai demorar Tem uma base Só fica aqui, ó do lado É, a única coisa ruim... A única coisa ruim é aquele PL lá, velho Tem workhaker pra resolver esse problema Pelo menos deveria, né Pelo menos deveria, né? Tenta pegar ele de novo, velho Vamos Aí, aqui, aqui, aqui Tá em cima Tá em cima, tá em cima, tá em cima Muito, 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 mid, mid, mid Tenta prender ele, prende o porco Deixa ele passar, peraí Ah, ele parou Tô com pouca mana Tô com pouca mana Não, tô estando atrás Podemos, então Nossa, o segundo tem uma nofada Aqui, ó Não, 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 não Vai, cerca ele Aqui, ó, onde você humilha Será que só tem coca É isso Cai, esse lixo Tamo preso aqui, mano Que furo, só eu que furo O p*** Tem mana Nossa, o pau pegou Pau Sala, esse p*** Nossa, o pau pegou Tá bom Tá bom, eu matei o barato Vocês mataram o toque Matamos todo mundo Prefiro achar que ele se matou Ah, eu já dei Vai, vai, pega, pega Oh, dava, hein Ah Ah, você não tinha mana pra puxar Não dava, não Quero formar uns inimigos aqui Só que eu não tô com medo Talvez 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 Deja Tanto é de inimigo aqui Tamisa aqui, ó UPL Calma Calma, calma Calma. Calma 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 Aqui, ó O que, velho? Quer tentar esse ember? Tá todo mundo aqui, velho O top tá sozinho O top tá sozinho Sozinho Vou formar essa daqui Vou dar mana aqui Vou ter lá top Não, pera aí Vamos matar esses bichos aqui Vamo lá então Vai lá, eu curo Tá mana, eu acho que down Imota seus coisas aqui Ah, vou morrer Nossa, todo mundo aqui, velho Não tem, não tem Cuidado seu Os cara tá médio um pouquinho Ah, nós vamos levar o bote, hein Que fácil Que fácil Que é bastante Sim, você está Eu não tenho ETP, velho Vai cair lá Meu Deus Moleque aqui vai Tirar adianta rapidinho, velho Ó, ó É, eu não sou É, eu vou levar Mas, tá lá me ao vai Ente? Emblem a E, quem tem que atacar 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 E o E aí E aí E aí E aí Caralho Ah todo mundo aqui ó E aí 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 bem da a parte aqui ó E aí E aí tá bom caramba isso tava bom isso daqui foi um terremoto já caiu três aqui na nossa matei de bombeira deve estar vindo aqui ele Tô sem spawn ainda E aí Chega Pd 20 Aí ó batendo mano Não dá não Dá um desse negocinho bonito aí que tá na sua mão Ah Eu morri Stunk E aí Tá na moral véi Ah como acionou de frente agora pra esse cara véi Aê lixo Pidei o pé Um tato de amor Tem 10 minutos de jogo eu tô valendo um tato Beleza Tô vontade de pitar me dá essas coisas véi Tem um orão Puta que pariu cara mano Tem sempre Não mas ele cancelou tipo baratona Nossa Ainda foi Que absurdo Tá xajá ainda tá xorra Mano Tá sem mana agora Tá xajá I 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